E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Marazano e este é o RetroGamesBR 3.0 Hoje o joguinho que ele é o mais pedido na última enquete que fizemos aqui no canal Pepsi Man, nunca joguei, já ouvi falar que é bem bizarro, bem estranho Ele aparenta ser o precursor daqueles jogos de correr infinito Vamos ver o que sai dessa jogatina, beleza pessoal? Não esquece de deixar o joinha no vídeo, muito importante Dá aquela força e bora pra vinheta Beleza, começamos aqui, Game Start Options, beleza, vamos de Game Start Não sei como é que é os comandos, não sei o que ele faz, vamos ver, é só a intro O cara tem uma geladeira tomada de Pepsi Cola, cheia de batatinha Vamos ver o que vai sair, alguns sons do jogo estão meio bugados, essa ISO aqui é meio complexa O bonequinho sai correndo Não sei se o cenário está meio bugado, não tem o cenário, estou correndo no fundo preto Conversei com o tio ali, tá beleza, vamos ver se agora o bagulho se ambienta Ou se essa ROM aqui, essa ISO, ela é complexada Tá, estou correndo pro infinito Opa, apareceu, tá, esse botão pula Tem um... aí, 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 tá Tem que cuidar, tem algum botão, se é que eu dou um piquezinho extra Ah, rapaz, esse aqui aparenta ser o precursor... opa, tem um dash Temos um... ah, rapaz Temos um... ah, caramba Ah, tá, aqui é sempre em linha reta Esse aqui, ele... ele com certeza é o precursor desses joguinhos de correr infinito Porque... ai, droga, desviei e perdi Ó, agora tem que fazer o dashzinho, ó, viu Checkpoint Ele não, não nos direciona pra nada Ele vai... vai sozinho, ó Só desvia Entrei na casinha? Caramba Ah O que é isso? O que é isso, rapaz? Entrei numa lata Vai, vai, vai Aí, morri Tá, é meio... meio bizarrinha essa parte aqui, né Mas... tudo bem Aí, trobei na mulher, rapaz Aí, agora Tá, mas eu não... eu não consigo desviar dessa parte Ó, ele vai automático, pô Eu não consigo desviar... ele vai no buraco de novo Tá, essa parte da escavadeira eu realmente não tô entendendo Nossa, agora eu consegui dar de cara na porta, tá Ó, ó Tá, eu não escapo... eu não escapo de fazer essa parte Tá, pause Vamos pensar... ele não... eu tropequei ele e ele caiu, ó Eu não consigo desviar, eu não consigo usar... eu não consigo fazer nada pra que ele saia... Tá, todas as vezes que eu morri nesse buraco... ele faz as mesmas coisas... Será que não tem como eu desviar pro... pra algum outro lado? Tá, não deu de novo... Tá, não deu de novo... Eu não tenho medo, não vou olhar cutscene porque não... não nos adianta nada Saber que o cara tá cheio de pepsi ali e o pepsi mesmo começou a correr... pela face... Eu não sei se essas pepsi tem algum fundamento... tipo, não dão algum poder, alguma coisa... Ou é só a missão de pegá-las mesmo... Beleza Vamos desviando aqui pra não dar treta... Ah, crampo... Ó, até aqui tá tranquilo... Ah, droga aí... Aqui é previsível, dá um dashzinho... Eu queria poder desviar dessa parte aqui só, mas... eu sou obrigado aí minha reta... Tá, aqui... aqui eu ainda não saquei... Eu ainda não saquei qual é o botão que eu posso apertar pra ele... Ó, naquela hora eu consegui fazer desviar de um lado... Só não sei qual é o raio do botão... Tá... Talvez seja no direcional mesmo... Mas eu tenho que fazer ele dar uma avançadinha, alguma coisa do tipo assim... Ah, droga, ele caiu no mesmo lugar... Vai, 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 vai... Alguém deve saber como é que se passa a se hide-se nessa fase aqui... Logo na primeira já não tem muito o que fazer, pô... Ó, eu entro aqui e dou de cara numa lata... Ele pula, ele bate, ele desvia... Ele vai pra cá, ele vai pra cá... Vai pra cá... Tá, tá... Faz... Lá... Aí, aí, aí... Isso, 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 isso... Não, não, não... Isso, isso, isso... Levanta, levanta... Levanta, levanta... Ah, eu tava quase conseguindo passar... Acho que eu entendi a moral... Vamo ver... Semora que eu não morra antes agora... Bom, eu vou fazer o mesmo comando que eu fiz... Não, 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 não... É pra cá, é pra cá, é pra cá... É pra cá, é pra cá, é pra cá boneco... É pra cá boneco... É pra cá boneco... Ai... Ah, os comandos tão invertidos... Eu não sou burro... É verdade... Aí, moleque... Passamos da parte do... Da escavadeira... E tropequei que é de... Morri? Morri? Ah, tá, não... Com as mãos... Opa, checkpoint... Ah, agora foi, rapaz... Demorei, mas... Compreendi... Eu tava com... Ai, pepsis menos reverso... Eu ia pra um lado, ele ia pro outro... Será que eu tenho um mínimo de pepsis? Pra pegar... Nossa, então... Esse caminhão de mudança aqui não é muito seguro... Levanta, pepsis menos... 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 Ah, eu desviei das pepsis... Não... Tô errando tudo... Cheguei na lata... Cheguei na máquina de latinhas... Será que eu vou coletando as latinhas de pepsis? Pra inserir? Não... Ele pega... E toma... Uma pepsis... Sendo que... Passou a fase inteira... Coletando pepsis... Tá... Vamos tentar a segunda fase... De 100 peguei 76... É um recorde... Sim, o último recorde era 0... Então ficou muito fácil de bater... Vamos ver na segunda fase... Essa primeira fase aqui... Agora que eu entendi... Que eu direcionava pra um lado... Eu tinha que ir pro outro... Até aqui... Vai lá, pepsis menos... Uhul... Vai um carrinho nessa tia aqui aqui... Eita... Eita... Não... Carri do buraco... Vaio de novo... Veio de novo pepsis menos... Vai lá... Veio os jogos que vocês me arrumam... Sai tiazinha... Semぐão... O problema é que a câmera começa a mudar sozinha aqui um pouco, perde um pouco do direcionamento, também, ah, eita pomba, ai, lasquei, rapaz, deu certo, não acredito, checkpoint, beleza, ai, estou demolindo a casa das pessoas, mais um checkpoint, ih, rapaz, será que eu vou pegar aquela lata de novo, não, skate, rapaz, piorou a situação, Ah, agora está muito rápido, meu Deus, ah, caramba, essa aqui, parece a descidinha do Crazy Taxi, estou misturando o jogo aqui, rapaz, eita, tem bondinho, sai bondinho, é, eu ia ver se eu passava por baixo, nossa, acho que não era para passar por baixo, tá, vamos despedir de novo, agora vamos, eu já sei que eu, ah, caramba, parece que sou atropelado, desvia, Esse aqui é só para desviar mesmo, não dá para fazer manobras tão radicais aqui, vamos desviar desse bondinho, vem para cá, aí, próximo bondinho, próximo, o caminhão da Pepsi está estorbando para cá, vem para cá, desvia, Pepsi, vem, aí, a primeira fase foi mais complicadinha, essa aqui eu estou, eu estou indo de burro mesmo, estou morrendo de burro, ih, rapaz, lascou, ah, tá, que susto, ele foi sozinho, Esse caminhãozinho de mudança aqui é meio suspeito, rapaz, eita, acabando o tempo, lascou, 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 corre, 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 dois, um, a máquina está ali, não, morri, tá, morri por tempo, estranho, tá, eu tenho que parar de bater a cara, na verdade, se eu parar de cair, eu acho que dá tempo, se não tem que começar a fase de novo, tá, vamos lá, Estou na descida, não tem mais rápido que isso, vamos lá, vamos lá, tem que, tem que dar tempo, se eu não, se eu não cair nenhuma vez, eu acho que dá tempo, Ah, cara, como é, aqui agora é só, é só controlar, E aí, caramba, me lasquei, tá, isso aqui eu acho que é automático, se eu não bater, Aí, acho que agora, se eu não bater em nada, eu consigo terminar, dez segundos aí, rapaz, foi, 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 agora vai, seis, cinco, aí, olha aí, rapaz, tinha até torcida dessa vez, papo, isso bem, Nossa, essa torcida é muito bugada, é bem bom, é bem péssima, 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 Total, clear, cenário 2, infas, cenário 2 foi fraco, 51, vamos jogar a terceira fase pra ver o que a gente consegue fazer no pepsi, não, não é, como é que eu vou dizer, ele é bem zoado né, pelo que vocês estão vendo, meu herói foi atropelado, agora tem uma pepsi gigante vindo na minha direção, agora como a câmera é frontal eu não consigo ver o que está vindo né, então eu tenho que meio que dar uma aditiada, ai lasquei, meio que dar uma aditiada, ai eu vou morrer na venda dela, as coisas, ih mano, 3 danos eu vou pro saco, essa câmera invertida ela é meio complicadinha, como eu não consigo ver o que está vindo, fica lá, ai é difícil de eu desviar e não me acidentar, ai rapaz, ai não me acidenta, tá, então aqui essa aqui vai ser meio difícil, essa aqui é tipo uma referência pro Indiana Jones né, aquela pedra gigante atravessando atrás dele, aqui é uma pepsi gigante, olá 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 uma de essa, e lasquei, tá com o esmagado eu não sei se eu estou no meio do caminho, ih, game over, sério, não tem que continue, será que eu volto na primeira fase, lasquei, ó continue, dá para continuar né, será que eu volto na terceira fase mesmo, ou é o checkpoint anterior, tá, volta na terceira fase, vamos fazer mais uma tentativa nessa terceira fase, o herói é jogado, atropelado por um caminhão da pepsi, porque só existe pepsi, temos uma pepsi gigante correndo atrás de mim, lasquei, a cara complicada que eu dou, já estou lascado, tá, já morri, esse aqui é meio complicadinho rapaz, mesmo eu já tendo passado algumas vezes aqui, com certeza vai não dar tempo de eu pular com todos os obstáculos, aié, ah corre, corre, ah cabe o esmag, ah droga, susto, vou instравляo tem isso, vou instrupa ai, caramba, ah ah, caramba ah ah,nã acreditิto, tava falando de Pinolzinho, putz, esguila, vai de novo, a pepsi imagina, agora vai, agora vai vai, vai, agora vai, opa, opa, aiii, vamos de branco, vamos de branco, vai tarda,magado arm oportunidad Ah droga, dois do pequeno tá, agora não pode errar mais, não pode errar mais Ah para sério, se eu sou eu não podia errar já Agora por hoje eu estou conseguindo passar da metade O Puffman podia ser menos tonto e ir para a calça, só não Ah droga Ah nasce, nasce Vai mal resolvido, vai mal de uma vez Eu tenho que começar bem, Game Over de novo Não, vou passar dessa terceira fase, vou passar dessa terceira fase Referências aqui do Indiana Jones, já falei E a arca perdida, no caso aqui é a latona gigantona perdida Vou nem dar cutscene Vou tentar dar aquelas dibradas Aí, droga Ah rapaz, que coisa É muito difícil, rapaz, isso é muito top Ah, o caminho mais para a direita continua sendo um pouquinho mais seguro, mas temos que prestar atenção Demora para decorar as coisas? Ah, vai! Vai, vai! Morre! Vai morrer! Vamos lá, Peps Man não tem cara, não tem feição Ai, levanta! Ah, droga! Ah, Peps Man! Ah, se Peps Man eu não disse agora! Vou morrer na terceira fase, não vou conseguir ser equilíbrio Tá bom, vou conseguir ser equilíbrio Eita porra! Ah, ele dá um pulo muito longo! Ele é muito curto! Oh, Peps Mentira! Ah, finaleta, finaleta! Não! Cara, esse final é muito desgraçado! Aquela gradezinha estava muito perto, quando chegar na gradezinha, chegar naquele final vou tentar dar a desviada Não, não de novo! Vou passar ai, passarei! Tá, isso aqui é de 100 Vou ficar mais pro ladinho aqui E lembrar que aqui eu tenho Vamos começar a aparecer os baguettes Já tem um pouco, né? Um, dois, três, quatro! Aí! Aí! Desvi daqui, ó! Beleza! Tem um pouquinho mais de margem! Ah, tem que alcançar, né? Peps Man! Aí! Ah! Conseguimos! Eu acho! Aí! Que precisava chegar numa esquina Precisava chegar numa esquina pra desviar da Peps Gigante Olha só! Estágio 1 Cena 1 Concluída Cena 2 Concluída Essa ai é a cena 3, será? Ou era tipo um boss Alguma coisa do tipo assim? Beleza! Conseguimos finalizar! Olha a cara do louco, tio! Olha que jogo mais estranho! Esse ai deve ser tipo o personagem principal Que toma a Peps Quando o Peps Man vive no mundo da Peps Altas patrocinadas ai Tomaram... Bom! Podia aparecer um anunciozinho da Peps mesmo aqui no canal Pra dar uma fortalecida Have a Peps! Bom! Essa é a moral do jogo Espero que vocês tenham curtido ele por aqui Já que foi o mais votado da enquete Jogo bizarro O precursor daqueles jogos de correr infinito Temos uma enquete rolando do Mega Drive Vamos ter outra do Super Nintendo também Do Master System Do Nintendinho Do Neo Geo De jogos aleatórios Enfim Vamos ter várias enquetes no canal Vocês vão decidindo Beleza pessoal? Muito obrigado por quem assistiu até aqui Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!